Obrigada. Não vai tomar teu café, não? Desculpa, eu não tô com vontade. Não precisa pedir desculpa, não. Não quer tomar, não toma. Você não veio aqui pra falar comigo? Tô te ouvindo. O que você tá querendo com meu marido? Responde, Selena. Responder o quê? Eu te fiz uma pergunta. Eu não sei que pergunta é essa, não sei do que você tá falando. Ah, vai. Não banca a sonsa, tá? Só vai complicar mais ainda a situação. De que situação você tá falando? Olha aqui, eu até compreendo que você tem uma queda pelo Chico. Você e qualquer outra mulher. Eu sou casada com ele, né? Eu sei muito bem o homem que eu tenho. E o homem que ele é. Agora, se você tá pensando... Eu não tô pensando nada. Você fica sabendo que eu não vou tolerar isso, tá? Eu sei muito bem esse joguinho que você tá fazendo. Desiste, viu? Desiste de ficar sonhando, imaginando, fantasiando que você vai conquistar o Chico. Porque eu sou a mulher dele e a mim que ele quer. Só a mim. Eu sei disso. Ele me falou. O que que ele falou com você? Eu... Tirei uma bala do corpo dele com uma faca. Cuidei da ferida, da dor. Você queria o quê? Que a gente ficasse calado que nem lixo. Você falou... Por que que o Chico falou de mim pra você? Isso você pergunta pra ele. Porque o assunto que eu tava querendo com ele era outro. Ah, então você confessa, né? Eu não confesso porcaria nenhuma. Aliás, eu não tenho nada pra confessar pra você, Amanda. Eu não sou esse tipo de mulherzinha que você tá pensando que eu sou. Eu não corro atrás marido dos outros. O Chico é casado e é casado. Paciência! Agora, tem uma coisa que a senhora falou que tá muito certa. Que é respeito do valor dele como homem. Mas é muito audácia. Eu acho que nem a senhora sabe disso e audácia porcaria nenhuma. Porque eu tenho olho pra ver e coração pra sentir. Sua filha da mãe. Eu não tenho a menor intenção de tirar o teu marido. E eu não sou só honesta, não. Eu não sou burra. Eu sei muito bem que ele só enxerga a senhora na frente dele. Problema dele. Cegueira dele. Sua. Sua. Coisa nenhuma. Que você tá na minha casa e eu quero respeito. Aliás, vamos terminar com essa conversa que ela tá ficando comprida demais. Olha aqui, dona Amanda. A senhora vai sossegada. Vai sossegada porque eu não vou tirar o marido da senhora. Do que depender de mim, a senhora pode ficar tranquila. Você é mais inteligente do que eu pensava. Ou pelo menos mais esperta. Obrigada. Eu acho que o Chico e eu te devemos uma coisa. Devem pra mim. É. Afinal de contas, eu tenho que reconhecer que você fez um bom trabalho. Eu acho que tem um pouco de exagero essa coisa de que você salvou a vida dele. Mas pelo menos você cuidou do ferimento dele com uma certa... Um certo preparo, não sei. Você acha que... Cinco mil reais tá bom pelo seu trabalho? Ou você acha que precisa de mais? Sai daqui! Que isso? Sai daqui que aqui dentro da minha casa... Me larga! Me larga! Sai daqui! Me larga! Tomara que seja tudo errado! Tomara que se samba! Eu não tenho uma porta do teu sangue no meu corpo! Me larga! Me larga, Helena! O que eu fiz pelo Chico não tem paga, não! Eu não cuidei nada de feridinha nenhuma dele! Eu salvei a vida dele! Quando você olhar pra carinha dele, lembra disso! Eu salvei a vida dele! Me larga, mãe! Me larga! Não! Você vai me pagar muito caro pelo que você fez! Sei! Muito caro! Não! Você tá vendo a minha filha? Você ficou louca? Ela é perigosa! Vai querer se vingar! Eu não sou louca não, mãe! Mas ela merecia que eu fosse! Louca varrida!